Olá, alunas! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à segunda edição do MBA em Gestão Pública e Inovação, NEAD e o AB Unicentro. Eu sou o professor doutor Marcel Luciano Krozovski e acompanharei vocês nas próximas três semanas na disciplina Introdução à EAD. É uma disciplina de suma importância para conhecimento e desenvolvimento de suas habilidades e técnicas quanto à modalidade de ensino à distância. Nós conheceremos muitas ferramentas e muitas tecnologias dentro do nosso AVA Moodle e a nossa trilha, que durará três semanas, ou seja, três módulos, foi dividida da seguinte forma. Na primeira semana, trabalharemos o contexto histórico e legal que rege o EAD, tanto no mundo quanto no Brasil. Na segunda semana, apresentaremos várias tecnologias de interação e comunicação de ambientes virtuais de aprendizagem, principalmente no nosso ambiente que é o Moodle. E na terceira semana, trabalharemos temas contemporâneos e cotidianos do distanciamento que existe ainda hoje entre a nossa tecnologia e a nossa inovação e o nosso ensino à distância. Sejam muito bem-vindos novamente à nossa disciplina. Logo nos encontraremos no encontro presencial via aula online e eu desejo a todos três semanas muito profundas de conhecimento e de inovação. Muito obrigado e até o mais. Obrigado. 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 Obrigado.